Estefone Caprio Está anunciando aí, olha o Aristóteles Todos os homens, lembra isso? Ele só gosta de música clássica, não gosta de som Ele olha as burras É o Hunter Hust, Helmos Lane E o seu oponente, Brian Walsh Super Cat é na manchete, a grande jogada Aí está a figura do aristocrata Helms Lane E ele olha, olha como ele desfaz do adversário Ele se coloca no ar de superioridade que até irrita Mas ele sabe lutar, veja bem Como ele vai, olha ele bate na cara E é tapa de mão aberta essa pode na luta livre Olha aí, jogou para trás Fez a rodinha gigante e leva um trap no rosto Outro mais No rosto do aristocrata Bater no rosto do aristocrata Já cortou, acho que foi difícil É, realmente Mas já cortou Já cortou ali e já ficou lá no chão lá o nosso Brian Walsh Olha lá, está sentindo lá, riscou em cima a testa Está vendo? Ó, mas ele é uma figura imponente Na calça de duplo É, ele sentiu realmente o drop na testa lá Pegou lá, está vendo o riscado lá? Mas é, mas olha só o que ele faz Olha o que ele faz para o adversário agora Logra para lá, para cá, as costas dentro Toma a gatas e olha como ele chega atropelando definitivamente o Brian E ele deve que cumprimenta cortesmente toda a galera É um nobre, né? Muito mais que um aristocrata Um nobre Olha aí Olha como ele faz o quebra-espinha de repente Ele domina tudo agora Ele é muito mais experiente, na verdade É uma figura realmente imponente Uma nova figura da luta ali Repare aí como ele pega ali agora Não chuta meu estômago, olha lá Pegou na linha, segura Olha, olha, essa daí Essa daí é para liquidar definitivamente Aí ele vira, fez a prancha Fez a imobilização de perna tradicional Fechamento E liquida com o combate Olha aí, ó Como se fosse um bailarinho E a vitória de Hunter Rose Helmsley Olha a saída nobre dele do rio Bom... Bom... Obrigado.